Com o iPhone conectado no computador, você vai pressionar aqui o botão Home e o botão Power ao mesmo tempo. Mantém segurado, quando ele apagar, solta só o botão Power e mantém segurado o botão Home. Já vai aparecer ali no computador em modo DFU. Para você tirar ele de modo DFU, mantém o botão Power segurado por um tempo que ele vai acender. Beleza? Tamo junto!